A equipa do campo é uma equipa competente, com raça, é difícil deixar que o treinamento de cima fora, mas após o manámos e durante a semana, a treinada de desempenho em alta intensidade, temos que nos focar em nós, temos que entrar sempre fortes como temos entrado todos estes em seguintes jogos, e um dos três pontos para baixo é o mais importante. Sim, a nossa associação de dois momentos tem sido uma grande engenheira para nós, e é o nosso 12º jogador, e esperemos que estejam lá em força outra vez, para nós conseguirmos todos os três pontos, que é o objetivo. . . Obrigado.